Olá turminha, olha que atividade legal, é o jogo de boliche, na página 61 do integrado. Vocês vão jogar boliche, vão ver os pontos que vocês fizerem e esses pontos vocês vão registrar aqui nesse quadro. A Margot vai jogar uma vez para vocês verem. Vamos ver quantos pinos a Margot vai derrubar, quais os números que tem que ter nesses pinos. Vamos ver. Olha só! A Margot derrubou o 4 e o 3. Que legal! Agora vai fazer o registro desses números aqui. Tá bom? Bem bonito, capricha!